Com a aproximação do feriado de finados, as equipes de limpeza da Prefeitura de Terezina deram início aos serviços de capina e varrição dos cemitérios públicos da capital. Na data que neste ano cairá numa terça-feira, a quantidade de visitas e a permanência de pessoas nos cemitérios costumam aumentar. Terezina possui 12 cemitérios públicos distribuídos nas quatro regiões da cidade. Eu estou no São José, o mais antigo da capital, e por aqui, assim como nos demais cemitérios, no dia 2 de novembro, os visitantes deverão seguir um conjunto de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Essa limpeza vai durar em torno de cinco dias, mas vai ser feita tanto a limpeza interna como externa e pintura dos muros do cemitério. E no dia vai ter o agente de portaria, como sempre, já estão com todos os cuidados da covid, com álcool em gel, lavabo abastecido com água e sabão, e solicitar que a população venha de forma com máscara, tomando todos os cuidados e não aglomere nos dias de visitas. De acordo com o administrador, o horário de visitação será das seis da manhã às dezenove horas. Ao longo do dia, também serão realizadas celebrações ecumênicas e missas católicas. E também nós pedimos à população que venha, antes do dia dos finados, até a administração, para aqueles familiares que não sabem onde é que está sepultado o ente querido e que venha fazer essa visita, venha antes para localizar, para não ficar aglomerado na administração, que é pequena, e também não tem como dar suporte a todo mundo que vem em cima da hora, não sabe onde o ente querido está, ou até mesmo demorou muito tempo, esqueceu a localização, porque aqui o cemitério é muito grande.